Fala aí, galerinha do YouTube, aqui é o Lucas, hoje é o vídeo que é mais um vídeo, e dessa vez a gente vai tentar vencer o Wally, cara, vocês viram que não tá fácil, mas pra isso eu upei a minha Zebrits, cara, até level 87, cara, se ela não for, tudo bem que o Talonflame tem aquela habilidade que ele vai sempre mais rápido, né, mas cara, se a gente não der Hitkill nesse Talonflame agora com a minha Zebrits, cara, eu vou ficar muito, muito puto, tá? Eu vou ficar bem puto, vamos lá, então, e agora aqui, ó, a gente poderia dar um Aerial Ace, não, eu vou dar um Slash em cima desse, ah, cara, esse Talonflame maldito, velho, ou o bicho derruba todo mundo, cara? Ah, mas eu derrubei ele, cara, tipo, a gente perdeu o Pangoro, só pro, só porque tava ali, né, eu ia ter usado o Ludicol, talvez só perdi, nossa, tem Galade ainda, é óbvio que tem Galade, tá, aqui a gente ataca aqui, e aqui a gente tem alguma coisa, cara, Slade Bomber eu vou bater aqui, velho, tá, ele vai usar Mega Evolução, que, ah, velho, derrubou a Zebrits já, velho, nossa, mano, tá ridículo esse Wally, velho, ridículo, ridículo total, velho, vamos lá, Crawl Dunt e vem o Absol, cara, ridículo, tipo, a nível total, velho, Tem que usar um Psycho Cut aqui em cima dessa Rosélia, nossa, Close Combat, é óbvio que nem ia tankar, nossa, mano, ó, Psycho Cut, cara, agora só sobrou o Ludicolo, velho, o Ludicolo não tá tão upado assim, nossa, nem Hydro Pump não serve, velho, Zen Redbut ainda funciona, e aqui vamos dar um Psycho Cut, velho, Olha, vai derrubar o Absol, e o Ludicolo também já era, né, pelo menos a Rosélia a gente derrubou, tá, ele, nossa, tem Garchomp ainda, cara, ele tem Garchomp, velho, não tem condição, cara, nossa, mano, o time do Wally tá muito brabo, velho, muito, muito brabo, a gente volta até pra Fortran City, né, porque foi a última vez, aqui foi no último lugar que eu dei, dei healing nos meus pokémons, né, cara, e 6-0, velho, porra, porque o steam dele tá muito forte, velho, a Zebritska level 88 não tancou, ela não tancou, velho, deixa eu só aproveitar aqui e pegar esse item aqui, ó, vamos dar um mover aqui pra Zebritska, velho, dar o look egg pra ela, e cara, cara, a gente vai ter que upar muito mais essa galera, velho, a gente vai ter que upar muito, muito mais essa galera, porque tipo, o... cara, a gente vai ter que dar algum jeito aqui de counterar esse time dele muito rápido, velho, porque só, ele tem Telonflame, que é o pokémon voador de fogo, então, ali a Zebritska, a gente viu que ela, com o golpe elétrico dela, foi super efetivo, aí tem a Roserade, que ela é planta e venenoso, né, então, na teoria, um golpe de água seria eficiente, mas não foi, mas aí o Absol poderia entrar sendo o pokémon principal ali, ajudando, né, poderia entrar, tipo, a Zebritska e o Absol, só que aí, tipo, depois vem o Garchomp, cara, aí o Garchomp, ele é meio dragão, precisaria ir no golpe de gelo, né, golpe de gelo seria top, mas a gente não tem golpe de gelo, será que o Ludicolo aprende algum golpe de gelo? Deixa eu até ver aqui, vamos olhar aqui, caras, e aí tem o Galade ainda, né, ah, não quero uniquinho, pra ensinar um golpe, e aprender um golpe, Ludicolo, você tem algum golpe que é de gelo? Cara, se você aprender um golpe de gelo, ia ser muito top, velho, ah, ele aprende, mas é Mist, né, não ajuda também, precisa de um golpe de gelo que desse dano, ah, não temo, velho, nenhum, nenhum golpe de gelo, velho, peraí, deixa eu voltar aqui, será que a gente já consegue ensinar a golpe de... Nossa, precisa 3 mil, é, não tenho grana pra isso, tá, a gente tá ferrado igual, velho, a gente tá muito ferrado, muito, muito ferrado, cara, e pior que assim, eu não faço a menor ideia, o que a gente pode fazer pra tentar ganhar esse Wall-E sem ser o pau dos nossos potões, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais um corte aqui, nesse vídeo, quer dizer, o primeiro, né, mas vou dar mais um cortezinho aí, pra gente pegar e dar uma boa ruchada, cara, sei lá, botar todo mundo level 90, botar a equipe inteira level 90, e aí a gente tentar ir pro Wall-E, cara, porque, porra, eu acho que é o jeito, velho, é o único jeito, senão a gente não vai conseguir derrubar esse Wall-E nunca, não vai derrubar nunca ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou até começar com a Zebritz, que aí eu upando, chegou no 90, eu vou botar ela no PC, porque aí sobra mais XP pros outros, e eles acabam upando mais rápido, então eu vou fazer isso mesmo, vou upar todo mundo pro level 90, a gente volta pra tentar enfrentar o Wall-E, ver se a gente consegue ganhar, porque cara, tá cabreiro, velho, tá cabreiro. Bom galera, pensando aqui em como que a gente poderia derrotar o Wall-E, também upando os pokémons, eu acabei lembrando de uma estratégia, que não é a mais legal, não é a mais justa, a gente vai se orgulhar muito, não, mas, se der certo, é o que importa. Vamos lá, eu estou aqui com um Aron na equipe, tá, e você já deve saber por que que eu devo estar com esse Aron. Primeiro, porque o Aron, ele pode vir com a habilidade chamada Sturge, que impede ele tomar de Hitkill, e o nosso maior problema contra o Wall-E estava sendo o Hitkill, que o Telonflame dele estava causando a gente com o Brave Bird, certo? Então, com o Sturge, a gente consegue impedir que ele vai tomar esse Hitkill, e aí a gente ainda consegue, eu acabei de ensinar pra ele, ali pagando 3 mil de dinheiro, né, ali pra menina perto do centro pokémon, e ensinar Endeavor pro nosso Aron. Então você já sabe, a gente vai juntar a fome com a vontade de comer. Então se o Telonflame, e eu vou torcer muito pra que isso aconteça, e se não rolar, a gente vai, tipo, recomeçar a batalha, o Telonflame vai atacar o Aron com um golpe forte, a gente vai negar esse Hitkill, e ele vai revolver com o Endeavor. Só me preocupa um pequeno detalhe, o que estava acontecendo, eu estava testando antes com a última evolução do Aron, né, o Agro, e estava acontecendo que, tipo, ela não conseguia matar por causa do Sturge, né, o Telonflame não conseguia, e aí a Roserade vinha pra bater em cima do... do... do Agro, e aí sim ela matava o Agro, então a gente acaba perdendo o Agro daquele jeito. Tomara que isso não se repita agora com este Aron, vamos ver se a gente consegue, aí vamos tentar impedir que isso aconteça, né, e já estamos com as Hebritsk aí no level 95, cara. E, se liga, a gente ainda não consegue, o mais perto que eu cheguei de derrotar ele foi quando eu matei 3 pokémons, tá? Então a gente sabe, eu já sei agora quais são os 6 pokémons dele, é Telonflame, é Roserade, Galeide, Garchomp, Magnezone e Azumarill, esses são os 6 pokémons que o Wally tem, cara, e esse time do Wally, ele realmente é muito, muito forte, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, com o Thunder Owls Kick, e aqui a gente vai dar... meter um Endeavor, cara, e eu vou meter esse Endeavor em cima da Roserade, por quê? Porque como eu acho que o Telonflame vai bater em cima do Aron, e aí logo em seguida a Roserade vai bater em cima do Aron, a gente vai devolver o Endeavor em cima da Roserade, o Telonflame vai tomar o dano de recoil que ele vai tomar e a gente vai finalizar ele com a Zebrisca, e aí a gente tem chance da gente matar os dois só nessa primeira rodada, que é o que a gente precisa fazer, porque senão a gente não dá conta de derrotar o Wally. Então vamos lá, me desejem sorte e tomara que isso aconteça, vamos lá. Beleza? Ok, negou, beleza, ele ativou o Sturge, vamos lá, vamos acelerar isso aqui, fechou, eu acho que a gente não vai nem chegar a dar o Endeavor, né? Não, ele nem chegou a dar o Endeavor, porque ele foi finalizado antes de conseguir atacar. Mas tá, olha só o lado bom, a gente derrubou o... o Telonflame, e a nossa Zebrisca não tomou dano, isso é algo muito importante. Beleza, Azul Marill, né, como eu falei, ele tinha o Azul Marill. Então a gente tem aqui a opção de vir com o Thunder Owls Kick também em cima do Azul Marill, a gente também pode meter um golpe de Poison em cima dele, e dá pra gente andar e vir aqui com o Ariel Ace em cima da Roserade. E agora aqui é torcer, velho. Nossa, mano, que foi por muito pouco. Ah, cara, nossa, que Azul Marill roubado, velho. Que Azul Marill roubado, 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 cara. Nossa, mano. Cara, eu vou até meter aqui tipo um, cara, vou dar um Thunder Owls Kick só pra garantir. E aqui a gente pode dar um Slut Bomb em cima da Roserade. É super eficiente? Não é. Né, mas ó, a gente já consegue dar um dano bem legal em cima dela, fechou. Nossa, velho. Ô, os Pokémon deles são muito roubados, velho. Muito, muito roubados. Muito, muito roubados, velho. Sério. Cara, nem fazendo a estratégia de milhões aqui, a gente tentar bolar uma estratégia baita, a gente não consegue passar, velho. Se liga, que doideira, velho. A gente não consegue passar de jeito nenhum. Cara, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou meter um Kurtzão aqui e eu vou dar um Cycle Kurtzão aqui porque não é possível. Cara, não é possível, velho. Nós vamos tentar fazer de novo. Eu fico até indignado com isso, cara. Porque, cara, tipo, não faz... Nossa, só um estrão, hein? Não faz sentido, velho. Tipo, a gente não conseguir derrotar o, velho, o Wally, cara, não é pra ser tão difícil, cara. Imagina a liga. Imagina o grau de dificuldade que vai ser essa liga Pokémon, velho, se a gente não sai ganhar do Wally dentro da Victory Road, velho. Tipo, a estratégia tá certa. Só o que tá rolando é o seguinte, a gente não tá conseguindo fazer com que o Endeavor do Aron, ele aconteça, né? Esse é o problema. Ó, beleza, ele usou Fire Blitz, a gente vai tancar por causa do Sturge, ó, daí ela chega e já mete um Giga Drain em cima e aí derruba, né? A parte boa é que a gente derruba esse cara logo de cara. Então, agora o que a gente pode fazer? Vamos ver quem vai vir. Quem é que vai vir? Pior que a gente não pode escolher quem é que vai vir, né? Eu vou vim com o Toxicroak, velho, porque se ele vim com o Azumarill, eu vim com o Galade. Putz, aí é ruim, cara, se ele vim com o Galade. Porque o... Se a gente tivesse sido o Pangoro, ainda era mais eficiente, porque a gente podia dar um golpe de voador em cima desse Mega Galade aí, né? Pá. Pô, o time inteiro vai ter que ter Sturge, velho. Eu acho que eu vou ficar no Sturge e no Endeavor. Porque não é possível. É Sturge e Endeavor. Juro vocês que eu tô cogitando já isso. É... Tá, aqui vamos meter um golpe elétrico e aqui a gente vai dar um Areal Ace ali, velho. Ó, daí ele chega e dá... Caramba. Ou o Focos 7, velho. Eu vou ter que comprar o Focos 7 pro time todo, velho. Focos 7 pro time todo, velho. Nossa, não é possível, velho. Vai ter que ser nesse... nesse nível de loucura, velho. aqui, ó. Olha só. Beleza, eu zerei de derrubão. Derrubamos quantos pokémons dele? Dois. Meu recorde foi três, cara, que eu não consegui derrubar dele. E agora só sobrou o Crawl Dunt. E aí, pra derrubar esse Azumarill ali, o Eficiente era um golpe... Eu vou dar um... Eu vou dar um... Eu vou dar um Slashzão aqui, cara. Vou dar um Crunch ali também, velho. Um dos dois eu batei em cima desse... desse Galade. Ó. Nossa. Cara, muito ridículo, velho. Esse Wally é muito roubado. doa. Você é muito roubado.